Responda a essa pergunta, para onde vai a sua alma? 2019 infelizmente foi um ano marcado por muitas tragédias e morte, anônimos e famosos. Pessoas que não imaginavam que neste ano a morte bateria em sua porta. A morte de Ricardo Boixá, vítima de um acidente de helicóptero, hoje em São Paulo. Mais um desastre em Minas Gerais, o rompimento de uma barragem, desta vez na cidade de Brumadinho. E o avião que transportava Gabriel Diniz, o cantor do hit Jennifer, caiu no povoado de Porto do Mato. A polícia militar informou que há três mortos, um deles infelizmente é o cantor. Morreu nessa madrugada, aos 77 anos, Paulo Henrique Amorim. Nesse momento, o falecimento de Gugu foi confirmado nos Estados Unidos. O Senhor Jesus disse, pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma. A grande realidade é que nos preparamos para tudo, menos para morrer. E a sua consciência afirma para onde vai a sua alma. Se você vive no pecado, carrega mágoas. Se a sua vida não está de acordo com a palavra de Deus, infelizmente a sua salvação corre risco. Por isso, atente a esse alerta e aproveite enquanto há chance, pois amanhã pode ser tarde demais. Nesta quarta-feira, em um ato especial, vamos realizar a noite da salvação. Para todos aqueles que desejam encontrar a direção do céu para a sua alma. E na oportunidade, vamos participar da Santa Ceia do Senhor. Quarta-feira, às 8h, 10h, 15h, 20h e 30h, em Hamamatsu, Nakakou Chiuô, 393, em Frente ao X-City e em todas as Universal no Japão. Informações 080 9725 1661. Música Música Música